A última vez que a família viu Bruna Lemos Rodrigues foi quando ela saiu de casa no dia 24 de novembro. A jovem de 23 anos foi passar o final de semana em Torres, com um grupo de amigos. Ela deveria voltar para Caxias do Sul, onde mora, no domingo. Mas a notícia que a mãe recebeu não foi do retorno da filha, e sim da morte dela. Por volta de umas 3 horas, 10 para as 3, a delegacia de Torres me ligou. E daí pediu quem era, eu falei meu nome, pediram se era a mãe da Bruna, a mãe da Bruna que estava falando. Sim. Daí eu disse que houve, achei, foi um acidente, brigou com alguém, não sei se é inspetora ou delegada de Torres. E daí falei, passei para o meu cunhado, ela falou para o meu cunhado que a Bruna tinha sido vítima de um apogamento, que foi encontrada na piscina boiando. A polícia militar foi até o local e, através de um relatório, informou que a causa da morte da Bruna foi por afogamento. Já um laudo do IGP aponta a causa indeterminada. Exames de necropsia que vão esclarecer o que de fato aconteceu, devem ficar prontos em 30 dias. Eu estou muito angustiada. Estou morta, né? Estou morta por dentro e por fora, né? A mãe diz que tentou contato com os 11 amigos que estavam com Bruna na casa, para tentar entender o que aconteceu. Mas ninguém deu informações. Não me deram nada, o mínimo que eles podiam ter era consideração, porque eu sou mãe. A polícia analisa imagens de câmeras de monitoramento de uma casa vizinha a que Bruna estava. Ela foi sepultada no início da semana. Amigos lamentaram a morte trágica nas redes sociais. A jovem, que completaria 24 anos nesta quarta-feira, deixou uma filha de 4 anos. Tudo o que essa mãe quer é respostas e pede por justiça. Eu só queria saber respostas, sabe? A gente não sabe o que aconteceu naquela casa. Não estou acusando ninguém, não vou acusar ninguém, mas o mínimo que eles tinham que ter feito é me comunicado, me ligado, sabe? Olha, dona Neura, aconteceu isso e isso com a Bruna. Quero justiça que a verdade apareça e justiça, né?